E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, mostrada liberou tarefas da semana 5, eu vim comentar com vocês uma tarefa que muita gente tá tentando fazer, não tá conseguindo realizar, mas se você puder me apoiar na loja de itens, isso fortalece muito o canal, tag aqui ó, vamos esperar carregar, tag Coyote SP, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira. Então ela liberou as tarefas da semana 5 e tem uma tarefa específica aqui pra você fazer de temporada, deixa eu descer aqui pra vocês, é essa tarefa aqui ó, cadê ela aqui, destrua estruturas com uma metralhadora leve, essa metralhadora leve tá pedindo desafio, ela tá no cofre, essa é a LMG que eu pus pra vocês agora na tela, essa arma aí, ela ainda não está disponível aí no mapa, provavelmente ela vai sair do cofre, caso ela não saia, a Epic Games sempre ela aí completa automaticamente aí a sua tarefa, se ela não sair do cofre, ela vai ser completada automaticamente, então é essa arma aí que você vai ter que realizar o desafio, ela não está no jogo ainda tá, então não tem como você fazer, eu falei pra vocês no vídeo que era SMG, mas a SMG não tem como realizar essa tarefa, então é só com a LMG, que eu acho que é assim que se fala o nome dessa arma, que você completa essa missão, então vim trazer pra você essa notícia aí, dessa tarefa aí, se você tiver com dificuldade, fica sossegado, caso ela não saia do cofre, a Epic Games completa automaticamente essa tarefa pra vocês. Então isso daí foi o vídeo, vim mesmo pra trazer essa informação, então mais o vídeo tem que ajudar você de alguma maneira, não esqueça de deixar o like, vídeo, curto e um forte abraço e fica com Deus.